Primeiramente, que tipo, eu sou um cara que quer almejar, quero passar um pouco de cada coisa, como eu falei, eu quero começar no Mandela, migrar, puxar as comunidades, das comunidades, um exemplo, eu acertei um som, vou mudar um pouquinho de patamar, sair desse lado do Mandela e migrar pra um funk mais ostentação, do ostentação e vai subindo, eu quero pegar um pouco de cada coisa, amadurecendo um pouco de cada coisa. E em questão das composições, eu sempre pego uma base, escrevo, começo a escutar e começo a imaginar um ambiente, que no caso é o que? A comunidade pegando fogo, estralando no baile e começo a imaginar as meninas dançando, os pessoal embrasando com copo e começo a montar a história. E conforme eu vou compondo ela, e criando essa história, eu já venho trocando as palavras. Tipo, ah, tá um pouquinho mais explícito, já corto ela, vamos colocar o exemplo, ah, bunda, rabeta, ah, não sei o que, droga, é, como posso dizer pra vocês? Bala. Bala, pra não ficar muito explícito, mas tem uns Mandela que eu escrevo assim, um pouquinho mais forte também, que é pra outro tipo de público também, entendeu? Pra qual tipo de público queria esse Mandela? Ah, mas pra maloqueiragem mesmo, pra vela mesmo, tem pessoa que curte, tem que gosta de escutar os explícitos e tem pessoa que não gosta. Então, prefiro tá balanceando, um pouco explícito, um pouco duplo sentido. Você imagina eles tocando, tipo, num carro de som, num baile de rua? Imagino, imagino. E já tá até acontecendo também, de vira e mexe, eu fico em casa, que eu não saio, né, antigamente eu saia, hoje em dia eu tô mais tranquilão, porque eu tô mais focado na carreira. E chega um monte de vídeo, das músicas tocando, os pessoal embrasando, ah, lá, Todd, tá tocando, pá, e eu vou falar, oh, da hora, gratidão. Já é um incentivo também, que já pega, não, tô no caminho certo, então eu vou continuar escrevendo, continuar tacando o Masha. E assim vai indo. Isso é basicamente a ideia do público-alvo e aonde vai tocar esse tipo de música, né? Sim, sim, com certeza. É um negócio que, tipo assim, igual o Jimmy Nakanya, ele canta mais uma visão de maloca, ostentação, então ele já sabe o público que ele quer almejar. Então ele tem certeza que vai tocar numa festinha, vai tocar ali, vai tocar aqui, e assim vai girando, né? Entendi, bacana, mano.